Aqui vem o Boom Shakalaka! E antes de ir para São Francisco, eu tenho voo hoje à tarde para São Francisco, eu queria aproveitar a minha passagem por Chicago para gravar mais um vídeo de seleção, obviamente a seleção do Chicago Bulls. Eu já tenho alguns vídeos de seleção de times aqui no canal, como a dos Lakers, Celtics, Rockets, Warriors, além de outras seleções inusitadas, como a dos melhores canhotos, a seleção dos jogadores que nunca disputaram o All-Star Game, dentre outras. Então aí vai, direto de Chicago, direto do tradicional Millennium Park, aí vai a seleção de todos os tempos da franquia do Chicago Bulls. Meu armador titular é o Derrick Rose. Ele foi a primeira escolha do Chicago Bulls no draft de 2008 e chegou na liga causando um impacto imenso, sendo escolhido Rookie of the Year e já na sua terceira temporada, 2010-2011, sendo eleito o MVP mais jovem da história da NBA aos 22 anos de idade. Na temporada seguinte, o Chicago Bulls teve a melhor campanha da NBA e se classificou em primeiro no leste. Infelizmente, no primeiro jogo dos playoffs de 2012, o Derrick Rose teve uma lesão séria no joelho e os Bulls foram eliminados no ano mais promissor da franquia em muito tempo. No total, Rose jogou sete temporadas pelo Chicago Bulls, com média de quase 20 pontos por jogo e sendo escolhido três vezes para o All-Star Game. Obviamente, o outro armador é Michael Jordan, ele dispensa apresentações, mas aí vão alguns números da carreira dele. Seis vezes campeão com o Chicago Bulls, seis vezes MVP das finais, cinco vezes MVP da temporada regular, dez vezes líder em pontos por jogo enquanto jogador dos Bulls, das onze vezes em que esteve qualificado pelo número de jogos. Só não foi cestinha como Rookie estreante. Doze vezes um All-Star pelos Bulls, além de outras duas vezes posteriormente pelos Wizards, além de ser o maior jogador de todos os tempos de forma unânime ou quase unânime. O primeiro ala do time titular é seu parceiro Scottie Pippen, ele tem os mesmos seis títulos que Michael Jordan, mas não tem muitas conquistas individuais, justamente por dividir a quadra com Michael Jordan praticamente o tempo inteiro. Mas se serve de exemplo, no ano em que Michael Jordan esteve afastado para jogar beisebol, Scottie Pippen ficou em terceiro lugar na votação para MVP. Pippen atuou em sete All-Star Games, sendo eleito o MVP do All-Star Game de 94, e incluindo uma volta ao Chicago Bulls aos 38 anos de idade, jogou doze temporadas pela franquia. Com médias de 17,7 pontos, 6,7 rebotes e 5,3 assistências. Bob Love é o outro ala do meu time titular. Love atuou entre 68 e 76 pelo Chicago Bulls, no total de nove temporadas. Foram três All-Star Games, entre 71 e 73, e uma média de 21,3 pontos nessa passagem pelo Chicago Bulls. Love tem sua camisa 10 aposentada pela franquia, mesmo que vários jogadores tenham abusado dentre sua aposentadoria e o momento da cerimônia, inclusive alguns de grande relevância, como o armador Bill J. Armstrong. Para finalizar o time titular, o pivô é Oris Gilmore. Gilmore era um pivô canhoto, muito alto, que jogou os primeiros cinco anos na ABA. No draft de dispersão da ABA, quando a liga foi encerrada, ele foi para o Chicago Bulls. Lá, ele jogou os seis anos seguintes, sendo um All-Star quatro vezes. Ele ainda teve um comeback aos 38 anos de idade, no Chicago Bulls, quando atuou mais 24 vezes. Nessas sete temporadas somadas, um total de 482 jogos, e médias de 19,3 pontos e 11,1 rebotes. E para quem viu meu último vídeo, que eu gravei domingo aqui em Chicago, eu fui num evento chamado NBA Legends Brunch, e lá eu tirei uma foto com o próprio Oris Gilmore. No final do evento, os jogadores estavam mais disponíveis, vamos dizer assim. Inclusive, eu ganhei o Oris Gilmore dizendo que eu era um fã da ABA e dos anos 70, e ele falou para mim, sério, ganhei o Oris Gilmore. Então, aí está na tela o time titular do Chicago Bulls de todos os tempos, armadores Derrick Rose e Michael Jordan, Alas, Scottie Pippen e Bob Love, e o pivô Oris Gilmore. Se vocês já viram meus vídeos de seleção, e acredito que já tenham visto pelo menos um, depois do time titular, eu sempre mostro os meus reservas da seleção de todos os tempos. Provavelmente eu coloco oito jogadores, eu sei que o banco da NBA está cada vez maior, mas aí vão os oito reservas do Chicago Bulls de todos os tempos. O armador Jerry Sloan atuou em 696 partidas pelo Chicago Bulls ao longo de dez temporadas, entre 66 e 76. Ele foi um All-Star duas vezes, em 67 e 69, e ficou seis vezes nos times de defesa. O Jerry Sloan era um excelente defensor. Com a camisa dos Bulls, médias de quase 15 pontos e oito rebotes por jogo, uma média de rebotes altíssima para um jogador de apenas 1,96. Vocês devem se lembrar mais do Jerry Sloan como técnico do Utah Jazz durante praticamente todo o período do Carmelo Jones Stockton. Outro armador é Jimmy Butler. Apenas a trigésima escolha no draft de 2011, o Jimmy Butler construiu seu caminho até se tornar o melhor jogador do time. Jogou as seis primeiras temporadas da sua carreira pelos Bulls, sendo um All-Star nas três últimas. Na temporada de despedida, 2016-2017, antes de ser trocado para Minnesota, 24 pontos, 6 rebotes e 5,5 assistências de média. Ele também ganhou o Most Improved Player, jogador que mais evoluiu, na temporada 2014-2015. O croata Tony Kukoc foi draftado em 1990 pelo Chicago Bulls, mas só começou a atuar pela franquia em 93. Ficou em Chicago até ser trocado para o Sixers durante a temporada 99-2000. Às vezes como titular, às vezes como reserva, o Kukoc fez parte do tricampeonato entre 96 e 98 como um excelente coadjuvante de Jordan e Pippen. Kukoc teve médias de 14 pontos, 5 rebotes e 4 assistências nas sete temporadas pelo Chicago Bulls. O sudanês do sul naturalizado em inglês Luo Deng é outro que cava um lugar no meu banco de reservas. Atuou suas primeiras dez temporadas na NBA pelo Chicago Bulls, sendo um All-Star duas vezes em 2012 e 2013. Nos 637 jogos com a camisa dos Bulls, Luo Deng teve médias de 16 pontos e 6,4 rebotes por jogo. Após sair de Chicago, Deng passou por Miami, Lakers e Minnesota, mas nunca mais foi o mesmo. Chet Walker é outro ala que faz parte da minha seleção. Ele chegou ao Chicago Bulls já com 29 anos de idade e nas seis temporadas que defendeu a franquia deixou sua marca. 20,6 pontos e 6,1 rebotes por jogo, além de 4 aparições no All-Star Game. O Chet Walker fazia parte do time do Sixers campeão em 67, antes de ir para o Bulls, e também por isso está no Hall da Fama do basquete. A máquina de rebotes Dennis Rodman não tinha como ficar de fora dessa seleção. Ele jogou apenas três temporadas pela franquia, justamente nos títulos de 96, 97 e 98. Embora não pontuasse muito, apenas 5 pontos por jogo nos 199 jogos pelos Chicago Bulls, Rodman liderou a NBA em rebotes nessas três temporadas, mesmo com a idade mais avançada. Ele foi sério dos Bulls com 36 anos de idade. Sua média de rebotes pelos Chicago Bulls foi de 15,3 por jogo, e ele tinha apenas 2,1 metros de altura. A lapivou também tricampeão Horace Grant. Grant foi a décima escolha dos Bulls no draft de 87, e atuou pela franquia até 93, 94, a única em que disputou o All-Star Game na sua carreira. No currículo, 546 jogos, 12,6 pontos por jogo, e os títulos de 91, 92 e 93. Ironicamente, ele jogava no Orlando Magic, quando o time eliminou o próprio Chicago Bulls nos playoffs de 95, o ano da volta de Michael Jordan. Para finalizar o banco de reservas, Joaquim Noah. Noah foi a nona escolha dos Chicago Bulls no draft de 2007, e atuou em 572 partidas pela franquia até a temporada 2015 e 2016. Ele foi um All-Star em 2013 e 2014, e na temporada 13 e 14, a melhor da sua carreira, ele foi eleito jogador defensivo do ano e ficou em quarto lugar na votação para MVP. Joaquim Noah, que, por sinal, está presente em outro vídeo de seleção aqui no Bunchakalaka, da seleção dos melhores franceses de todos os tempos, que eu gravei diretamente de Paris. Quem não assistiu, o link está aqui em cima e também na descrição. Então aí vai um resumo dos 13 jogadores da seleção do Chicago Bulls de todos os tempos, titulares Derek Rose, Michael Jordan, Scottie Pippen, Bob Love e Aris Gilmore, e os reservas Jerry Sloan, Jimmy Butler, Tony Kukoc, Luol Deng, Chet Walker, Dennis Rodman, Horace Grant e Joaquim Noah. E aí, concordam com a seleção? Discordam? Faltou alguém? Sobrou alguém? Digam aí nos comentários. Então, hoje é tarde, saindo de Chicago, eu vou para São Francisco. Lá na quinta-feira, eu vou assistir Houston Rockets e Golden State Warriors no Chase Center, que é a nova arena dos Warriors, jogo que eu estou chamando de O Jogo da Vingança, porque o primeiro jogo que eu fui do Houston Rockets em uma arena lá no Toyota Center, em 2013, os Rockets perderam por 30 pontos para o Golden State Warriors. E agora eu espero que eles devolvam os 30 pontos na casa deles. Valeu, então, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo aqui no Buncha Calaca. Esse próximo vídeo de São Francisco vai ser o quinto e último vídeo dessa viagem. Se vocês não são inscritos, e eu sei que metade das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos, porque eu consigo ver nas estatísticas, se vocês não são inscritos, se inscrevam para receberem uma notificação cada vez que eu lançar um vídeo novo. Nos vemos em São Francisco daqui a três dias. Um grande abraço, até lá. Um grande abraço, até lá.